Pá, aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, tudo morou, aí daqui a pouco quando eu ca... Dinho, bolo meu blanco, obrigado. É, ele mandou o que rolou pro Cleen entrar pro Damassa, ele virou amigo do Spinar depois da fita de Fidelis? Não, mano, a parada, é todo mundo bota o foco como se fosse, tipo, o fato de eu trombar os caras devido a treta dos caras lá com o Raikaze. Mas não é, mano, é que a real que, tipo, essa treta ganhou, a minha treta que eu tive com o grupo, qual fazia a parte, ganhou uma proporção muito grande, onde vários caras da cena, se não todos os caras da cena, ficaram sabendo. E a maioria é aquilo, né, mano, uns opinam, outros não, outros defendem um lado, outros não. Só que sempre rolou um debate porque a gente sabe que na indústria musical e principalmente na do rap, sempre há esses casos de empresário roubando artistas, produtoras roubando artistas, passando a perna nos artistas, levando o dinheiro dos artistas e a obra do artista. E quando ele teve essa treta com o fulano lá, ou no caso o Spinardi, e ele fez um vídeo, ele falou, pô, Clinho, eu te entendo. E ele entendeu no sentido do quê? De quando a gente fala uma parada que acontece, só que pela questão de hype, pela questão de popularidade, é tipo o Bolsonaro, tá ligado? Todo mundo sabe as merda que o cara tá fazendo, o atraso que a gente tem na vacina, mas devido ao hype dele, ele ainda é endeusado por várias pessoas. E ninguém quer saber se ele tá certo ou tá errado, as pessoas vão seguir ele. Não tô fazendo uma crítica de direita nem de esquerda, eu só tô explicando uma ação coerente que o presidente deveria tomar. Voltando pra música, seria nessa mesma questão. E ele falou, eu te entendo, Clinho, eu te entendo que você tava falando, na real, de vários bagulhos e ninguém te deu uma atenção. E hoje eu te entendo porque os caras meteu louco comigo também. E aí, no decorrer disso, óbvio, a gente começou na zoeira, né? Pegou um contato. E eu fui cheio de, tá ligado? De estigmas, de preconceito também, estereótipos. Pelo fato dos caras serem branco, falar português, claro mesmo. De ser branco, de estar no rap e aquela coisa toda. E, mano, os caras me surpreendeu de uma tal forma que, mano, em 3, 4 anos de vivência... É chato eu falar isso, tá ligado? Que eu tive de vivência com irmãos iguais a mim, tá ligado? Em questão de humildade, postura e questão desse bagulho de rap nacional, tá ligado? Não é o trap ali, tipo, não que eu tô dividindo agora também, não é isso. Mas do cara falar, mano, isso aqui que eu tenho foi o rap que me deu. Isso aqui que eu tô fazendo foi o rap que me deu. E você não vê ostentando um bagulho, você não vê mostrando isso e aquilo. E aí você volta aquela ideia de união, de humildade. Até que o Brau fala, mano, se eu quisesse lá nos anos 90 tirar foto com um plaquete de dinheiro, correntão de ouro, nós fazia, mas não era legal. Acabar um show numa favela, numa comunidade carente e depois ainda tá ostentando. Cheio de grana lá e várias pessoas passando fome. Entendeu? Teve cara que teve que fazer um coi pra ir no show nosso. E aí os mano me mostrou essa ideia e quebrou vários paradigmas que eu tinha sobre isso, tá ligado? E acabou rolando uma amizade na pureza mesmo, tá ligado? Eu amo o Spinar de coração, mano. É igual eu falei do Duz em off agora, né? O Duz é o irmão branco que a vida me deu, tá ligado? Não só pelo fato de a gente ter morado junto, assim como o da Lua, vários outros caras. Salve da Lua, sem zica. Salve da Lua, te amo, cachorro. Salve Duz, que é Aeroflon. Tá aprendendo a cantar Duz, sei lá. Tá aprendendo, eu vou ensinar ele. E com o Spinar de Kukwali, mano, foi a mesma fita, mano. Os caras é um amor de pessoa, mano. É uma humildade surreal, tá ligado? É uma pureza, é igual da Lua. Sabe quando você se sente paz, né? Da Lua é da hora, sabe? Nas atitudes das pessoas. Não atitude, mas na conversa. Aquela pessoa que você passa horas trocando ideia. Então foi isso, rapaziada. Não tem nada a ver com treta, tá ligado? Tudo bem, eu postei um bagulho, mas como artista é um direito meu ser controvérsio também, certo? E eu postei um bagulho que eu falei, o inimigo do meu inimigo é meu amigo. No auge dessa treta, tá ligado? Que não deixa de ser uma verdade também por questões de ideais. Mas o fato da gente estar junto, de eu entrar para o da massa ou qualquer coisa do tipo, não tem nada a ver, mano. Vocês acham que eu vou viver focado numa treta? Eu estou vivendo para ganhar dinheiro, rapaziada. Não é ser uma pessoa hipócrita, mas eu tenho dois filhos para criar, tenho família. Aquela história triste que todo mundo tem, seu pai, sua mãe, sua tia, você. E eu sou realista, mano. Eu quero dinheiro, preciso alcançar visibilidade para o meu trabalho. Eu preciso expandir a minha arte, eu preciso expandir o meu mercado. O Klinha é uma marca, tá ligado? O Klinha é um produto, tá ligado? Eu vendo produto, eu vendo um alter ego do que eu vi na adolescência, do que eu sou. Eu sou um produto e eu tenho que expandir isso. Então, tipo, juntou o útil com o agradável. Não tem nada a ver com treta. Para que eu vou me juntar com uma pessoa só para atacar a outra? Não, mano. Isso daí não faz sentido algum, tá ligado? No sentido da treta que eu tenho, eu vou resolver minhas tretas pessoalmente do jeito que eu tenho que resolver como for para ser resolvido. E trabalho é trabalho, eu não posso misturar briga, problema pessoal com o meu trabalho. Não tem nada a ver. É antiprofissionalismo, é antiético da minha parte. Não é porque eu faço treta que eu sou, tá ligado? Superficialista a tal ponto de botar o meu trabalho no meio de uma discussão pessoal, tá ligado? Então, respondendo a sua pergunta, desculpa a resposta tanto longa, disse. É isso, não foi por causa de treta, foi por afinidade de uma casa do destino e tá tudo certo aí, entendeu? Agora ficou claro, eu acho. É, bem claro. Ultimamente eu tenho que falar desenhando. Só foi isso assim, é só juntou o útil ao agradável. É, mano. E tá fluindo. Várias novidades aí, tá? O bom de não ver muito a internet assim, os vídeos do YouTube.